Fala aí galera, o que falou com vocês? Eu vou estrear aqui para o canal mais o terceiro episódio da nossa série da Beta E estamos aqui para tentar uma classezinha de Gnipers dessa vez Porque eu quero muito testar o Gnipers aqui Tem que botar uma armazinha aqui, suave, esse aqui eu vou botar isso Vou botar a Neide até a Tática para já mudar a diferença um pouco Não vou usar subs, vou usar a Sniper, não sei se essa cadeira está fazendo muito barulho, se está me perdoem Vamos aqui para a nossa quarta parte desse mapa, não é um dos melhores, mas vamos tentar ele Eu estou só no TDM por enquanto para vocês entenderem bem o jogo, todos os mapas quando forem rodados Eu vou sair do TDM, creio eu esse que seja o último, então a gente já vai procurar um Hard Point Provavelmente a gente já pode achar muita galera da comunidade competitiva que deixa muito mais difícil, mas muito mais interessante também Primeiro 7 segundos, nessa a gente tem a habilidade de travar a respiração E agora vamos testar essas Gnipers Eu sei que tem um campo de visão aqui Nossa, tem um cara usando um Smokey, só pega não Só no Pixel, mano, só no Pixel Tem um cara lá em cima, a gente já viu Pegamos o primeiro 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 já foi, mano Tem um carinha ali, mas Ah, nossa esse carinha ainda voltou, mano, que merda Sou de Sniper do time, não é que eu matou, meu time é bom, pô Nossa, esse jogo tá muito lindo, mano, quando você dá um Zoom de Sniper você percebe isso Agora eu queria botar um... O carinha aqui quer pistola, né, fazer o que, mano E o cara não dropou arma, mano, é isso que eu tô achando estranho nesse jogo, nem sempre eu dropar arma Vou tomar arma aqui, então vamos Usar Sniper, mas nos momentos apropriados, né, né Nossa, eu errei esse tiro Nossa, eu errei esse tiro também, por isso eu morri, mereci morrer, mereci morrer Mereci muito morrer Tunei o cara aqui, mano Tunei o cara aqui, mano Fiquei mato boa, obrigado Tunei o cara aqui, mano Pegamos o Sarma aqui do chão e salvamos, moleque Tô bravo com os caras nossos aqui, mano. Ah, tá de sacanagem. Meu Deus, tem um cara atrás de mim, eu não vi. GG, mané. NB. Já foi destruído o blant, mano. Ai, ai, corre, 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 corre. Conseguimos sair ileso aqui, mano. Mas tá pesado, velho. 19 e 11. Espera, eu tô matando o corpo, não estou representando, não estou achando também ninjas de tiro. Ninjas de tiro não suficientes e dessa vez não saiu o tiro, que é bem triste, mano. Não, você não deu esse tiro, mano. Tô muito cercada da sua parte, velho. É... Ah, mano, tô sendo muito cercada. Eu acho que eu vou... Na verdade, é se eu só vou snipar, porque eu prometi a vocês que eu vou fazer um episódio de snipando, mas... Vai ser triste, vai, mano. O PD não tá legal pra snipar, não, velho. Ou eu que não tô sombendo na quickscope nesse jogo. Tá muito lento. Não que isso seja ruim, mas é o estilo que eu não acostumei, né. Tem um monte de capitão, velho. O inimigo atingiu as aeronaves na água. A gente ajuda! O que eu vou acontecer? Olha só. Tá muito bom. Tá muito bom. Tá muito bom. Tá muito bom. Enfimou o inimigo? Pode-sabar, mano. Tá muito bom. Eu não sinto isso. Eu não tenho diferença. Tá muito bom. Você tá BUILHIMO. Em seguida. Eu não sei se o inimigo tá. tem ninguém aqui fora que tem alguém por aqui não tem, tem sim peguei o cara aqui com a ppchn nossa o cara, eu acho que foi ele na verdade que eu peguei a arma mas ele me misturou bastante com essa ppchn ai peguei o cara aqui só mano mas eu não to boto na cara vei esse jogo ta estranho esse jogo não dá, essa partida ta estranho esse jogo ta da hora peguei um SPG e caí pra cima recolhe a arma, procurando por tajus corre corre, corre muito me matei não sabia que dava dono de queda ali não sabia que dava dono de queda ali aquela altura né fazer o que pei mano, cadê esse cara vei mano, cadê esse cara os caras tão na ponte não acredito nisso os caras não pegaram ele impressionante e eu sei que eu vou dar um preferirão aqui não é ver sério o carinha aqui da ppchn cegando mano, eu to to me segurando com as armas do chão que não ta dando Deixa passar Calei que ela quis pegar um avanço para os caras, né, mano? Pelo menos que eles avançarem por trás E meu ultimate deixou É, mano, eu não aconselho a ver ninguém jogar de sniper nesse jogo Não nesse estilo, pelo menos Ou é só eu que não estou sabendo jogar mesmo Provavelmente sou eu, né, mais Então eu peguei esse cheiro aqui lindo Por mais que esse jogo esteja lento Eu estou sentindo a sniper mais lenta que o jogo E eu ainda estou dropando mais Estou 9-9, né Estou no primeiro no meu ultimate até agora a pouco Mas estou em KD não estou negativo Na verdade eu estou usando outras armas Mas mesmo assim, algumas kills são de sniper, né Algumas deaths foram por causa da sniper Joga essa nade longe Bota a cara de novo Vem, bota a cara de novo, bota a cara de novo Não deu A gente tirou a cara de atrás Tanto que outro do mundo E morreu Bom, mano, a gente está tentando, tá ligado Mas Não é, definitivamente não é meu estilo de jogo Isso E definitivamente não estou vendo ideia E errei o tiro Mas pelo menos a arma foi por favor 2, né Fomos promovidos aqui A gente não vai upar de nível como eu queria Porque eu quero essa série bem dinâmica e bem rápida, mas A gente está no terceiro episódio A gente tem que chegar no mínimo nível 6 Para manter uma média de 2 levels aí por episódio Pelo menos nesses iniciais, né Mas depois daqui a gente já vai para o high point Aí a pontuação já fica maior Ataque sacanagem Eu quero que eu morri, velho What a hell Isso foi uma nade, mano Falei, mano A nade nesse jogo está absurda Nossa Eu desandei total agora Vamos acabar a partida finalmente Na verdade A gente jogou bem É, eu joguei bem mal Mas a gente ainda passou de nível nem A gente tem, mano Sinceramente, tá ligado Aqui eu vi um 6 Depois eu vi um 5 Então eu não sei se ele foi um bug Se alguma coisa der errado Mas A gente passou ótimo Pelo menos a gente já busca o level 8 Aí no hard point Ainda no terceiro episódio Vai ficar com a média muito boa, né No caso E, bom A sniper é essa Espero que vocês tenham entendido basicamente como joga A gente chegou no nível 6, né Eu estava certo E eu vou fazer mais uma partida de hard point Na verdade eu acho que não Eu vou deixar a hard point Para outra Para outro quesito Que a gente mantém uma média muito boa De 2 por level 2 levels por vídeo Acredito que seja muito bom manter isso Então eu vou finalizar por aqui Igual, ficou muito grandinho esse vídeo Com uns 10 De 10 a 12 minutos basicamente Espero que vocês gostem Deixe seu like Se você estiver gostando dessa série Deixe seu like muito Compartilha com os amigos também E, bom É isso A gente já está No Avançando aí De uma maneira geral Espero que vocês gostem aí E que apoiem essa série Que ainda vai ter Domination E a hard point É isso aí Eu vou vos aqui Valeu Tchau Tchau